Saímos ali da estrada principal, estradão Serra da Calçada ali, que é a estrada de serviço. Vamos pegar essa singolzinha aqui, ganhar o topo da serra ali. E aí moçada, ganhamos a montanha aqui. É um rolezinho legal aqui que a gente está fazendo a Serra da Calçada. Agora nós vamos conhecer aqui a trilha que tem, que estão fazendo as reformas todas aqui, o projeto Trilhas. Digamos que é a trilha mais bem trabalhada, mais bem reformada mesmo, o mountain bike. Chama a descida cinza, eram duas descidas aqui, a que eles chamam descida vermelha, descida cinza, e a descida cinza tinha um monte de vala, erosão. E aí foi o primeiro trabalho em pesado mesmo de trail building aqui para reformar tudo e deixar aquilo bacana para não ter mais degradação. Então vamos lá ver como é que ficou. É, aqui é bem legal, aqui que é o início da trilha cinza, tem a trilha descida vermelha ali e a cinza aqui, ó. Eu vou dando o topo aqui atrás. A canota vem baixa, a susta já está liberada. Ah, que legal, ó, tem até uma rampinha aqui. Ah, mountain bike. Aqui, ó, tem uma argilazinha que gosta de derrapar, né? Aí, a descidinha aqui, ó. Adoro. Deixa que eu deixo. Aí, a área do banquinho. Várias contenções de pedra aqui, ó, para evitar erosão. Só no nosso bike park. Só no flow mesmo, né? Só no flowzinho. Só não pode cair em cima dessas pedras, né? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah! Vamos lá, vamos lá! Pô, aonde a gente tá indo? Pena que tá nublado que vocês vão perder o visual daqui, é uma virada de montanha linda, muito legal aqui. E aí, deu pra cansar um pouquinho né? Aí, o tempo tá começando a brinca, acho que elas vão pegar um rolezinho legal aqui agora no meio da manhã, pelo menos vai ter mais chuva não. Parte de Brumadinho ali, Casa Branca ali embaixo. Passeio na orla, quem conhece a trilha Boi Preto, a descidinha bem ali naquele arbusto atual, aí faz a passagem ali ó. Desce o Boi Preto com a trilha dos escravos e até Casa Branca. É, aqui a gente vai fazer de novo a virada da montanha pra dentro agora. Aqui era um caminho de moto antigamente, hoje as motos não vem mais na serra. Aí eles estavam fazendo um trailzinho aqui e nós vamos aproveitar a trilha antiga das motos. Esse lugarzinho tem o apelido de Quintal da Abelha. Vamos lá, completar o ralézinho de hoje. Suspa já tá liberada. Canote lá embaixo. Aqui tem que ficar muito atento com valas, que dá uns valões de subesquisitos. Eles estão cuidando aqui agora? É porque aqui na época da chuva vira um brejão, dependendo do lugar. A trilha mudou mesmo, não era aqui, era mais embaixo. Ah, eu sei que botaram a pontezinha. Cara, o pedalzinho aqui na serra é muito legal. É muito bom ter um espaço desse, que é um espaço quase público, né? Uma área, uma APA, uma área de preservação. Então a gente tem acesso... Vamos acabar de completar aqui, ó. Tudo reformado. Ah, que bacana! Ficou muito legal isso aqui. Ficou. Ficou lindão. É trechinho final, aquele drop esquisito. Quero fazer aí, ó. Caraca! E aí, galera! E aí, beleza? E aí, Gerardo! E aí, beleza? Está meio seco aí, mas a gente começou a voltar agora a época de chuva. Já está até um pouquinho molhado aí. Aí, para vocês verem onde que a gente estava. Isso aqui é a área que está sendo reformada toda. A gente passou aqui, que é a trilha cinza. Essa aqui do lado de cá é a trilha vermelha. Depois subimos aqui, damos uma volta que não aparece no mapa e voltamos para cá. Muito legal, cara! É o projeto aí de manejo que está acontecendo. Reformando a trilha. Aí você vê aquelas pontezinhas, as pedras montadas para controlar a erosão. É tudo em prol disso aí. O pessoal aqui está cuidando, principalmente quem está fazendo aí seu projeto Trilhas. Com apoio da UFMG também. E também o dono da área aqui, que é a Vale. Moçada, obrigadão por ter acompanhado esse rolê. Agradecer a moçada aqui. Valeu, Léo. A companhia foi incrível, cara. Valeu, Sebastião! Mas é isso, moçada. Mais um dia aqui delicioso na Serra da Calçada. E se você é novo por aqui, desce aí e se inscreve. Marque sininho para receber as notificações. Seja muito bem-vindo. Gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Querem saber qualquer coisa, pergunte aqui embaixo. Tamo junto. A gente se encontra nas próximas trilhas. Valeu! Despede do público aí, Sebastião. E nós fiz a Serra aí. O que é um bairro? Aua! 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 Aua!